Fala meus queridos, começando mais um vídeo aqui de Eurotrunk Simulator 2, eu com meu Scania 112 Viemos aqui no interior buscar uma carguinha de tora galera Carguinha de tora, vamos transportar aqui da fazenda Olha aqui, isso aqui é a plantação de banana, é bananeira É bananeira né? Acho que é bananeira Vamos lá galerinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo Deixe seu joinha, compartilhe, quem não me segue lá no insc, termina com o tagram Arroba canalgabriles, tá? Comprei esses Scania 112 para quem não viu no último vídeo Comprei esses Scania 112 velhinho galera Tem alguns defeitos, não está funcionando aqui o retrovisor Ainda está aparecendo no retrovisor a cegonha que a gente transportou no último vídeo Não sei porquê, tá? Ele está com alguns problemas, está com a pintura bem feia Está com aro... Opa, o que é isso? Bicou ali ó Está com o aro bem enferrujado, mas a gente vai consertar ele, beleza? Com o passar do tempo, assim que a gente vai conseguindo dinheiro, a gente vai consertando ele Aqui é a empresa que a gente vai buscar a carguinha de tora Você pegar aqui a nota e já vamos sair para a entrega Aí galera, seu rebox está pronto Siga para a área de carga Aqui na frente, parece ser um bitrem galera Acho que é um bitrem de tora hein Se eu não estou enganado, é um bitrem de tora É um bitrem de tora galera Vamos ver se o nosso 112 vai aguentar a pressão aqui do... Desse bitremzão aqui Bitrem né, bitrem em sete eixos Vamos engatar aqui na quinta roda Aí boa Engata Olha a carguinha galera Pressão hein Dá quantas toneladas? 22 toneladas de eucalipto Aqui no 112 galera Não aparece o... O motor lá dentro, não sei por que também Ah ligou, ligou a luz embaixo Não estava funcionando Agora está funcionando ó Ligou galera, achei que estava queimado Beleza, ligou lá embaixo a buzininha Eita doido Olha a carguinha Pegar a linha em 22 toneladas Nosso destino Itapeuna Madeireira de Itapeuna Agora é quarta-feira Às 18h29 E a previsão de chegada lá É na quarta-feira Às 20h28 São 116km Beleza, vamos sair aqui Na manha do aranha Suave na nave Está anoitecendo em 6h da tarde agora Vamos chegar lá de noite Já deixa o teu joinha e compartilha aí Beleza meus queridos Vamos embora, botar pressão no 112 Poeirão subindo É aí, já vamos Vamos chegar lá bem tarde mesmo Se o motor ficar cansado Vamos ter que encostar para dormir um pouquinho Olha o boizinho ainda Boizinho solto aqui Olha o cavalo Cavalo, cavalo solto aqui Cavalo solto com o passo Está clareando bem O farol está clareando bem Saindo de banana Se tiver alguma armadura ali Vai pegar uma Agora a gente saindo aqui Ai, deu dano Pegou Ai, caramba Está muito baixo a frente Tem que levantar a frente desse Scania O cara rebaixou demais Está muito baixo Nem com a suspensão ar Está erguendo muito Olha aí Aqui eu rebaixo E aqui está no máximo Mais alto que dá isso aqui O cara rebaixou demais Segura Chegando da frente Daqui a pouco Deu 9% de dano já 9% de dano, galera Isso aí é preju, né? Daqui a pouco A gente tem que parar na mecânica lá E aí o tio da mecânica Ele mete a faca mesmo Não quer nem saber O cara rebaixou O cara ainda está gritando Agora esse retrovisor Não está funcionando O que vocês acham Desse 112, galera? Foi uma boa escolha Que eu fiz? O meu primeiro caminhão? Não sei, não sei Estou achando que ele vai Me deixar na mão Esse caminhão Vamos ter que parar no posto ali Vamos No tio da mecânica Vamos ter que dar um trato Comprei agora, mas Já estou vendo Que é um caminhão Que Olha aí Os caras me passando Tudo a milhão Ih Não aguentou a pressão 112 Aqui é que a gente está É Distrito Industrial Ele está com o motor Mais fraco, né? Ele está com o motor Mais fraco Galera, vamos botar um motorzão Nele em breve Vamos arrumar essa pintura Eu acho que a primeira coisa Que a gente tem que fazer Arrumar a pintura E botar um motor Mais forte, galera Ah, se eu pegar um trecho De subida Nesse Nesse bitrem aqui Com esse motor fraco Vai me deixar na mão Motor Vai virar à direita Aí Reduz Vai virar à esquerda Aqui na frente Não sei não, galera Estou achando que esse caminhão Vai me deixar na mão ainda Devagarinho Eu nem paro o caminhão Ai, vai parar Vai parar Vai vir, vai vir Vamos aqui, ó Vamos lá na frente Segura, meu querido Passa um Uma carreira Um Um trem Tá louco Bombadinha Olha como está baixo, galera Meu Deus do céu Abaixou sozinha A suspensão ar Terceirinha Estou com o pé no fundo Subidinha de leve Aqui, ó Estou com medo De pegar uma subida Muito bruta E ele não aguentar a pressão Tá quarta Segura 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 O retrodutor não está funcionando, galera Deixa eu ver se só Ó, agora mudou Agora é um Pé de bananeira no retrodutor Olha só Eu ligo meu É a luz amarela Ficou tudo amarelo Tudo amarelo ao redor Olha aí Caramba, que loucura Rodovia Regis Bittencourt A gente está Alguém conhece Regis Bittencourt Onde a gente está agora Limite de velocidade 110 Carro pequeno 90 Caminhando Vamos seguindo, galera Rumo De tapeúna Madeira De tapeúna Com 22 toneladas De eucalipto Pedagem aqui na frente A um quilômetro Pedagem Será que eu tenho sem parar Vou tentar jogar por aqui Vamos ver se eu tenho Sem parar comigo Vamos ver, galera É aqui, né? Sem parar, né? Tem uma Obrigado Retiro sem parar Coisa linda Olha o 103 aqui, ó Botar do lado Charme O cara tem pressão, hein? O cara tem pressão, galera Olha lá o outro Passou a milhão Um dia eu quero chegar Nesse nível aí Dos caras aí, ó Um dia a gente chega lá Agora a gente vai virar Aqui à direita O farolzão está muito forte Será que eu não posso Desligar o farol? Não posso abaixar o farol Deixar nessa luz assim Normal Nem a luz alta Essa aqui A luz alta agora Ah, estava na luz alta, galera Estava na luz alta Caramba Agora que eu vi Reduz Chegamos em... Onde é que a gente está? Cidade S Anoiteceu, hein? Cajati Chegamos em Cajati Cajati fica onde? Em São Paulo Olha a Curitiba Uma placa ali Cajati Estamos na cidade de Cajati Bem no centrinho da cidade, ó Caramba, que escuridão Que está esse trecho Olha aí Meu Deus Já passamos Cajati Nossa destina É Itapeú, né? Meu Deus Que trecho perigoso Olha aí Curidão Não tem um poste Buraco Um remendo na pista Distrito de Itapeúna Aí, beleza Chegamos em Itapeúna 40 por hora Estradinha bem... Cidadezinha bem cívica Estradinha de chão Aqui na frente A gente vai ter que... Deixa eu ligar o farol Tem que ter uma entrada aqui Esquerda Aqui, ó Os caras estão vindo lá Nem viu Caminho da Belavê Aqui, ó Olha os homens aí, ó Bom dia Pesou, galera Agora eu quero ver se tem pressão 112 Ai, ai, ai Primeirinha, galera Viu um pouco a frente de novo Primeirinha Pé no fundo Tá indo Graças a Deus Tá indo Graças a Deus Tá indo Foi Uh Achei que não ia Botei primeirinha Pé no fundo Vamos ver se vai Oi O que o cara parou? Ah, o caminhão está passando aqui, ó Logo, logo vi Se tinha alguma coisa errada A gente vira à esquerda também Segura, segura, segura Segura Vou virar aqui, ó Olha os homens O cara do Sedex está Está nervoso ali atrás Segura aí, abençoado Pegamos o local da entrega, galera O cara do Sedex estava nervoso Querendo ultrapassar Gente Abre aí, meu querido Ih Ih, galera Chegamos no local da entrega, hein Lija-se a área de descarga Segundo informações É lá na frente Agora Eu só não sei de posição que é, né Se é virado Ah, lá, lá É virado A cabine pra lá Então vou fazer a volta aqui, ó Meu Deus Que escuridão, galera Vou fazer a volta aqui Que aí eu já boto certinho de frente, né Se não se eu tiver que manobrar um bitrem A boca não é boa, não Galera, não esquece de deixar o joinha e compartilhar aí, tá No próximo vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai... Eu vou tentar ou trocar o motor dele Vou colocar o motorzão Ou a pintura Não sei o que a gente vai fazer primeiro Eu acho que eu estou pensando em trocar primeiro o motor dele Ou a pintura Não sei, vamos ver, galera Não sei O que vocês acham aí? Trocar primeiro o motor ou a pintura? Aumenta aí Ah, botei errado Ah, não, deu certo Ah, tem que dar uma rézinha Passou demais Aí, galera GG Liga o farol Rebaixa a frente Joga no chão Desliga o motor Beleza, galerinha? Então é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixa o seu joinha, compartilhe Segue a página Vou nessa Um abraço E tudo de bom No próximo vídeo a gente vai trocar ou a pintura Ou o motor dele, beleza? Um abraço Fui!